Caminhão desgovernado aí, ó, da prefeitura, ó, se tivesse alguém na rua, tava lascado, ó. Ela correu aqui, ó, na hora. Olha lá, ó, acertou a casa, viu, portal, caminhão, acertou a lixeira, se tivesse alguém aqui, ó, já tinha ido pro Belelé, ó, ó. Bateu um caminhão, o caminhão veio pra frente. Vou entrar aqui dentro pra tirar umas fotos. Tirar umas fotos aqui, tá? Vamos ver o que a reportagem vai falar agora. Marca da roda aqui. Olha, a gente pegou aí, ó. Veio arrastando o caminhão. É, tu, o cachoeira. Qualquer reportagem tiver. Pode ligar pra polícia aí, seu irmão. Pode ligar pra polícia. 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 Obrigado.